E aí pessoal, beleza? Leandro Fulano Bora Detectar. Bom pessoal, hoje eu tô passando aqui pra tá falando algo bem legal pra vocês, tá? Esse vídeo é um vídeo simples, eu tô gravando aqui no meu home office aqui com a GoPro mesmo, algo simples, mas de coração pra cada um de vocês. Eu vou ser reto no assunto, ó, dia 10, sexta-feira, tá? Às 19h30, no canal Bora Detectar, a gente vai estar sorteando esse pinpoint, esse gppoint aqui. Pra participar, é super simples, você só vai ter que estar acompanhando a nossa live lá, tá? Acompanhando a nossa live lá, você já vai, fez algum comentário na própria live, você já vai estar participando do sorteio, depois a gente vai estar realizando o sorteio. E a pessoa, é claro, na hora que eu fizer o sorteio, ela precisa de estar ali presente na live, né? A gente dá todo aquele tempo necessário pra pessoa se prontificar, né? Então, sexta-feira, dia 10 do 9, a gente vai estar sorteando esse pinpoint aqui, né? Agora eu quero contar um pouquinho pra vocês, entendeu? A história desse pinpoint aqui, né? Na nossa live do dia 1º do 9, né? Eu fiz uma live lá dando dicas de como monetizar o seu canal, como que a gente monetizamos o nosso canal em tão pouco tempo. Vou deixar aqui embaixo o cardzinho aqui pra vocês, né? A gente fizemos a live. No final da live, né? Não era uma live que ia ter sorteio, nem de brindes, nem nada. Mas no final da live, alguém me perguntou, né, Leandro, não vai ter nenhum sorteio? Aí eu falei assim, olha, essa live aqui, ela não tá sendo patrocinada, né? Então, prontamente, o Datinho, tá? O seu Dário, Datinho Detectorismo, tá? Entrou em contato comigo no WhatsApp e falou assim, Leandro, eu vou dar de presente aí 50 reais pra você tá comprando um produto e sortear pra pessoa, né? Eu falei assim, bom, então já que você tá dando 50 reais, pode ser por Pix? Pode, Leandro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sorteio de 5 sorteios de 10 reais pra quem tá presente na live, né? E pra minha surpresa, né, das 5 pessoas que a gente sorteamos, né, 4 pessoas devolveram o dinheiro pra nossa live, né? Então, eu fiquei muito surpreso, muito grato, tá? Pela gratidão de todo mundo que tava ali escutando. Terminando a live, né, o Datinho entrou em contato comigo e falou assim, Leandro, a gente podia, eu quero te dar um dinheiro e você compra um pinpoint ali, né, pra você fazer um sorteio pros seus inscritos, né? E eu fiquei muito feliz, né, com isso daí, né? Prontamente, eu liguei lá pro Adonis, na mesma hora de noite mesmo, eu liguei lá pro Adonis, pro City Detectores, contei a história pra ele e falou assim, não, Leandro, você vai fazer o seguinte, você vai me pagar apenas os 40 reais que o pessoal te devolveu, tá? E o restante eu assumo pra tá sorteando o pinpoint pra você na live, né? Então, eu fiz o pagamento pra ele dos 40 reais, o pagamento que o Datinho doou, vocês doaram para o canal, né? E falei com o Datinho, Datinho, ó, não precisa de tá mandando mais dinheiro porque o Adonis fez a doação. E mesmo assim, ele enviou pra gente o dinheiro que eu teria de custo pra fazer o envio do pinpoint. Então, o pinpoint já está comigo aqui, tá? É, na sexta-feira, dia 19, dia 10 do 9, às 19h30, a gente vai estar sorteando esse pinpoint ao vivo na nossa live, tá? Pra participar, eu já falei pra vocês, é super fácil, né? Então, eu também, há um mês e pouco atrás, um mês e um pouquinho, numa live que eu fiz, eu falei como que eu limpava minhas moedas que eu encontrava na praia, né? As moedas, elas vêm bastante ferrujadas, né? Então, eu falei pra vocês, né? Como que eu limpava. E muitas pessoas estão me mandando mensagem, me perguntando. Então, eu quero fazer essa experiência com vocês ao vivo na live, tá? No começo da live, eu vou colocar as moedas, vou falar como que eu limpo. E no final, eu vou tirar as moedas e vão ver como que ela vai ficar. Então, eu quero convidar vocês, entendeu? Pra estar comigo na sexta-feira. E esse vídeo é um vídeo de agradecimento. Agradecimento a quem? A cada um de vocês, pela força que você tá dando pra gente, pro nosso canal. Quero agradecer imensamente o Dário, tá? Datinho, obrigado mesmo do fundo do coração. Adonis, meu, muito obrigado. Agradecer as pessoas que reverteram o dinheiro do sorteio para o nosso canal, né? Porque elas ganharam, né? O sorteio é fazer um pix de 10 reais pra conta de cada pessoa. Eles ganharam, não, eles doaram pro canal. Então, eu sempre falo que as doações que a gente recebe, a gente tenta retornar ela pra vocês. Então, tá aqui, ó. Já tá na mão, né? E a gente vai estar fazendo esse sorteio. Tá? Então, tô esperando vocês lá, hein? Posso contar com vocês? Ó, olha lá, hein? Então, ó. Quem puder também, dá uma força lá no canal do Datinho. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá, deu? Dá uma força no canal do Adonis. Tá aqui na descrição do vídeo, tá? É o que eu posso fazer em forma de agradecimento, tá? Meu muito obrigado mesmo. Então, vou estar aguardando vocês, hein? Posso contar com vocês? Ó, tô escutando vocês, hein? Vocês vão estar participando com a gente lá, hein? Então, tá bom, pessoal. Aguardo vocês até sexta-feira na nossa live. Um grande abraço pra todo mundo. Fica com Deus! Tchau, tchau! 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 Amém.